Estou aqui com a Ana Paula Pires, há mais de 10 anos, atuando no segmento, aqui na região e na cidade de Lages. O design de sobrancelha é a base de tudo. Isso é a essência do nosso trabalho. E depois veio as outras técnicas, né? Rena, micropigmentação, para dar solução, para resolver a questão de desenho, de forma, de cor. É muito bacana mesmo, porque não é definitivo. E aproveitem nossas promoções, fiquem atentas na página Ana Paula Pires, design de sobrancelha, aqui no Lages Garden Shopping e no centro também, na rua Frei Rogério.